Aqui com a Doeliane Borges, Garota Minuto é 5. E aí do Ibenco. Já tá todo mundo de volta. Não é? É um negócio. Reunidos, estamos reunidos novamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Ó, gente, tem novidade aí na telinha pro telespectador, viu? A partir de segunda-feira, o SBT irá reprisar a novela infantil Carrossel. A versão será exibida. A versão exibida, no caso, foram dos anos de 2012 e 2013, com as atrizes Larissa Manoela e Maísa Silva, entre os papéis principais. A novela será exibida às 6h15 da noite. Que bom, né? Tem uma opção aí pro pessoal assistir. A novela foi um sucesso e com certeza vai ser novamente. Gente, essa novela foi um sucesso. A versão, eu acho que é mexicana, né? É a primeira, é a original. Ah, eu assisti na versão mexicana. O meu filho assistiu na versão aí da Larissa Manoela. E foi um sucesso. E outra versão, entre esse meio tempo aí, que eu assisti, foi... Carrossel das Américas. É isso mesmo, eu assisti. É, esse eu não assisti, não. Mexicana também. Mexicana também, né? Pois é, pra você ver, né? Como pode acontecer o que acontecer. Esse aí é o Carrossel das Américas? Esse aí, acho que é da versão antiga, né? É, a versão antiga. É? Que máquina, a gente pega ela e joga no vaso sanitário. Gente, isso era muito... Ah, era, eu lembro dele. Isso era muito bom, gente. Meu Deus do céu, eu queria ser a Carmen. Acho que é porque a bichinha era pobre, sofredora, eu também dava certo. Era, era. Era, era. Sério? E eu só... Mas o cabelo não era... E ela tinha... Ah, mas não era não, meu amor. Não, seu cabelo não era... Meu cabelo era pretinho, pretinho, igual o da Carmen. E a orelhona também, ó. Ela tem uma... Era. Aí combinava, né? Cachava, tudo isso, perfil. Ó, e as eleições estão chegando e é bom ficar bem atento, viu? O cidadão que fizer boca de urna no dia das eleições pode sofrer detenção de seis meses a um ano e ser obrigado a prestar serviços à comunidade e pagar a multa entre 5 mil a 15 mil reais. No portal você pode conferir o que não pode fazer no dia das eleições e as punições, que tem outras punições também. Então vamos tomar cuidado, né, gente, pra não fazer isso. Todo mundo sabe que é errado, não tem pra quê fazer boca de urna no dia das eleições. Às vezes a pessoa vai fazer um negócio desse pra querer ganhar um dinheirinho, né, e tal, e aí acaba sendo preso e tendo que pagar uma multa que, com certeza, não chega nem perto do dinheiro do valor que vai receber, né, infelizmente. Portal T5.com.br Tempo de não perder tempo. Aí! Morta com eles dois. Vamos no intervalo agora? É, daqui a pouquinho tem jogo das 5 dicas do convite.